Simona, me conta como é que foi que aconteceu. Você precisava de uma diarista e resolveu anunciar. É, eu precisava de uma diarista e resolvi anunciar no LX, que eu já anunciei outras vezes, né, e tinha dado certo. A última vez que eu anunciei, fiquei seis meses com a pessoa e anunciei novamente no domingo. O anúncio ficou no ar por 40 minutos, várias pessoas me ligou. Dentro dessas pessoas eu selecionei umas que eu gostei mais pelo telefone e marquei de conversar pessoalmente ontem, na segunda. E tirei o anúncio do ar. Aí quando foi ontem, eu conversei com essa suposta Eliane, né, e ela, e conversei com mais moças. Só que ela me agradou mais, porque tem um ótimo assunto, muito boa de conversa, nossa, muito boa mesmo. E eu errei porque eu não pedi referência nem nada. Parece que ela me enfeitiçou, eu fiquei muito assim com o assunto dela. E falei pra ela que retornava pra ela pra falar o dia que eu ia precisar. Aí você ligou hoje de manhã? É, aí hoje de manhã, eu não ia chamar ela pra vir hoje, mas eu levantei, era oito e pouquinho da manhã. Eu pensei, ah, essa casa tá tão bagunçada e o neném pequeno, né, falei, eu vou chamar a Eliane. E liguei pra ela, oito e pouco da manhã. Falei, Eliane, você pode vir pra mim hoje? Ela respondeu, eu estou dentro de um ônibus, eu tinha um compromisso, mas eu vou. Falei, não, então não precisa não, pode ir pro seu compromisso e vem amanhã. Aí ela falou assim, não, eu já tô indo, pode deixar que eu vou. E não foi nem meia hora, essa mulher chegou lá em casa. E quando ela chegou, ela entrou, disse que precisava trocar de roupa, como é que foi a conversa? Ela interfonou, interfonou duas vezes. Porque a primeira vez eu não cheguei a tempo, por causa que eu tenho deficiência, né, pra mim andar mais devagar. Aí ela interfonou pela segunda vez, eu abri o portão pra ela. Ela entrou, tava com uma sacolinha roxa na mão e uma camiseta branca, uma blusa branca, uma bermudinha, um tênis. Aí ela pegou e falou pra mim, olha, ainda bem que eu trouxe uma roupa, porque eu ando preparada. Eu não entendi, porque ela não falou até então que tava indo trabalhar, né, disse que tinha muito compromisso. Mas eu trouxe uma roupa aqui, ainda bem que eu sou preparada e eu vou trocar de roupa, vou trocar de blusa. Aí eu falei, tudo bem, fica à vontade. Mostrei o quarto pra ela, aí ela me perguntou se eu tinha um chinelo e ainda roubou meu chinelo. Porque eu perguntei se ela tinha um chinelo, aí eu dei o meu chinelo pra ela, ela falou, vou começar pelo seu quarto, porque eu vou começar a faxina pelos quartos, porque eu gosto de organizar guarda-roupa, minha faxina é demorada. Eu achei normal. Aí fui lá, mostrei pra ela a casa, mostrei o guarda-roupa, mostrei os treinos que eu precisava organizar. E aí a hora que ela viu uns anéis que eu tinha, pulseira, colar, tudo de ouro e uns brincos de bijuteria. Aí ela pegou os de ouro e falou assim, isso aqui eu coloco aonde? Acho que ela já sabia que era coisas, peças caras, né? Eu falei, pode pôr dentro dessas caixinhas, esses brincos maiores, dentro de outro lugar. Beleza, sem problema. E aí ela ficou isso enrolando. Depois de duas horas mais ou menos, que ela se olhou de casa 11 horas, 11 e pouquinho, ela falou pra mim, falou assim, olha, eu vou precisar de que compre carne, porque essa carne tá congelada, que tem aqui. Eu falei, você devia ter tirado a hora que você chegou. Aí ela falou, mas agora eu vou ali e compro rapidinho. Aí ela falou, me dá um dinheiro aí que eu vou lá comprar. E eu ainda peguei 20 reais e ainda dei pra ela. Só que eu não peguei na minha bolsa, eu tava com esse dinheiro no bolso. Aí peguei e dei pra ela. Ela me perguntou se eu queria carne com gordura, sem gordura. E saiu. E eu tô lá, feito trouxa, esperando. Aí ela demorando, demorando. Falei, gente, não tem condições. Passou... Quando foi meio-dia, ela saiu 11, 15. Quando foi meio-dia, eu liguei no celular dela, já tava desligado. Aí eu fiquei apavorada. Quando eu fui procurar minhas coisas, cadê? Fui procurar minhas joias, cadê? Não tava lá mais. Até a caixinha não tava. Ah, detalhe. Quando ela saiu pra comprar carne, ela tava com duas sacolas na mão, dizendo ela que era lixo. Que ela ia já aproveitar e deixar lá embaixo. E não era lixo? Não. Era as coisas minhas. O que tanto ela levou? Foi roupas de marca que eu tenho, que eu tinha, né? Não levou tudo, mas levou bastante. O que ela deu conta? Joias, né? Foram quatro anéis, pulseira, colar, tudo de ouro. E aí eu fui olhar na minha bolsa, que eu tava com o dinheiro de pagar pra sação do carro e fatura do cartão de crédito, que vencia hoje. Eu fui olhar dentro da minha bolsa, é 1.100 reais. Cadê os 1.100 reais?